Como é apoiar o presidente Jair Bolsonaro e ter uma votação de 96% a favor do governo, votar a favor do Brasil? O presidente Bolsonaro foi, inclusive, meu colega na Câmara Federal de 2000, assim que eu me elegi para deputada federal no primeiro mandato, 2015 a 2018, e eu sempre tive uma grande amizade com ele, um grande respeito. E ele, como presidente do Brasil, luta para que realmente a gente tenha dias melhores. E os projetos encaminhados para o Congresso Nacional são projetos importantes para os brasileiros. Então, todas as pautas que vêm e que são pautas que vão mudar a vida das pessoas para melhor, trazendo mais qualidade de vida, com certeza eu estou e sempre estarei ao lado do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro é meu amigo e temos uma ótima relação, inclusive alguns eventos, aniversários, missões oficiais. Ele sempre nos convida para estar presente e eu tenho aí uma grande amizade e admiração por ele, a nossa primeira-dama, minha amiga, Michele Bolsonaro, principalmente porque ela tem tido uma participação muito importante com Libras, com as pessoas especiais, as pessoas mais vulneráveis desse país e como mulher. Então, estamos juntos, sim, para um Brasil melhor. Legenda Adriana Zanotto